Bora, morador, bora fazer rota, bora fazer rota, os moradores. Mano, tira essa maquiagem de morta, Tiffany. Vai tirar essa maquiagem. Já deu mesmo, Tiffany. Já deu, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá podre, podre. Gente, eu não tenho culpa de ser bonita. Tá bom, então fique ridículo, porque é que tu tá. É, tava melhor com o olho preto. Também não é pra humilhar ela assim, não. É mesmo. Ela tá ridícula, porra. Você é mesmo. Parece que ela tá ridícula, porra. Ela é loucada da morte, cara. Ela grita de piscito. Pra ficar humilhada. Tá estranha, tá? Mas não humilha. Era melhor ter morrido, tá? É, artista. É, artista. Passa em cima de mim. Passa em cima de mim com essa moto. Vai. Que é isso? Passa em cima de mim com a moto. Que é agressiva. Que é isso? Que é isso? Nossa. Lira naia. Lira naia. Lira naia. Calma aí, calma aí, calma aí. Moleque, se botar o naia naia e o Luan pra falar, não sei o que é que... Pô. Visão, Passos. Oi, Dona. E aí, Dona. Bom também? Bom. E aí, tio. Ó, fala comigo, ó. Suave? Tá tirando 50 aí, mano. Tá, 50 já tem cadastro aí? Já mesmo? Eu já pego lá pra tu. Se eu vou fazer o cadastro desse aqui, que aí eu já pego dos dois. Tranquilo. Cheguei, cheguei, passo. Eu só precisava tirar uma foto tua. Aham, aham. Suave. Uma foto, se quiser dar um close. Ah, sabe o que o pai aqui é chavoso, né? Chavoso? Calma aí. Tem que falar um bagulho aí da horinha aqui pra me fazer. É como? Ah, não sei. Dá o joinha, já tá bom. E aí, Dona. Aí é. Tá cuidando de 50 metros aí, já tem o cadastro já. É que a... Não. Já foi, já foi. Já tá bom. Show, show. Eu amo. Aí toda vez que eu subi, eu tenho o cadastro, é suave pra comprar isso. É, tipo, você fala assim, ah, já tenho o cadastro aí, me vê, sei lá, 20, 50. Eu já tenho o cadastro, já tenho o cadastro. Show. Vou mesmo? Aí, tipo, a gente sempre pede pra vir com o dinheiro que às vezes é mais fácil, entendeu? Tu não tá com o dinheiro na mão não, né? Não. Mas aí, tipo, na próxima, tu vem com o dinheiro na mão, é mais de bom, entendeu? Uhum. É o boneco. Aí tu vai querer ajudar aqui lá? Eu vou fazer, pô. Pô, se tu fazer, tu me manda mensagem, quantas tu tem. Às vezes eu compro aí em grande quantidade de tu. Se alguém precisar da favela aí, já passa o seu contato também. Demorou. Cadê, gente? Eu não posso. Vou fazer então mais 30 pra tu, pode ser? 30 vai dar quanto? É quanto, show? Pra tu faço 450, pô. Caralho, mas vai dar muito? 30? Faz o cálculo, 30 vezes. Deixa eu ver. 30 vezes 450. Não, pode fazer, pode fazer. Vai dar 3 e 500. Pera, só deixa eu pegar, é, qual o seu número? Pra eu anotar mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu esqueço, cara. 352-293. Pronto, já fiz ali. Tu quer quantas, Meta, agora? 50. 50? 50 eu vou pegar lá então pra tu. Pega lá, pega lá. Fechou. Valeu. Ah, a de roxa ali já te atendeu? Já mesmo. Tá, fechou então. Fechou, é nice. Bo, tu tem 50 aí? Tá na rádio, não? Eu tinha que sair da rádio. Peguei 50 aqui pra esse meu nome. Ah, tá. Qual o teu pixel aí? É, 401. É a puberdade do gato. Vamos trabalhar, moradores. Vamos trabalhar, moradores. Vamos trabalhar, moradores. Até ontem tava de morador essa daqui, ó. Tu me respeita, sua criança. Era pra tá chovendo. Era pra tá chovendo ela lá. Olha, ele pegou pesado, gente. Fez apoio a matar ele. Mão pro alto, mão pro alto. Mão pro alto. Mão pro alto. Mão pro alto, caralho. Porque agora eu tô soltada. Agora eu tô soltada. Eu quero saber se os moradores querem que eu mate ele ou não. Querem que eu mate ele ou não. Quero, quero. Todo mundo quer o meu carro, tia. Quem quer que ele morra, levanta a mão. Não, barra. Quero é meu irmão, quero é meu irmão. Todo mundo quer meu carro, tia. Isso, tu tá mal, MT. Tu tá mal aqui, MT. Eu acho que eu tô ficando mal. Tu também quer, Barbie, a morte dele? Parabéns, parabéns. Oi. Ô, Tiff, mentaliza H duas vezes rapidão. Não, 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 não. Não, vou. Sai daqui, sai daqui, lixo. Sai daqui. O quê? Aqui. Vai que não, vai que não, Tiff. Vai que não, vai que não.